A recomendação é do promotor de justiça, Marcio Ney Mendes. Um dos pedidos é que os partidos políticos respeitem o preenchimento de vagas de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidato de cada sexo. Só que o ponto polêmico da recomendação diz respeito ao servidor público civil e militar que pede licença remunerada do cargo durante o período eleitoral. O que se procura é o seguinte, que todos aqueles que se dispõem a ir para um pleito, a se candidatar, devem efetivamente fazer campanha e não simplesmente para obter um benefício. No caso, por exemplo, dos servidores públicos, civis e militares que vão para uma eleição. Eles não podem buscar essa eleição simplesmente para ter um benefício, ficar três a cinco meses sem trabalhar e recebendo do Estado, no caso do município ou do Estado. E ter uma candidatura fictícia. Se isso for verificado, como é que se verifica isso? A questão, a gente analisa a questão dos gastos de campanha, o número de votos, às vezes é ínfimo, e outras situações que a gente possa verificar esse tipo de casos. Verificando isso, essa pessoa está incorrendo em crime eleitoral de falsidade ideológica, bem como sendo servidor de improbidade administrativa. Terá que devolver aos cofres tudo o que ele ganhou não estando trabalhando, além de incorrer em multa, suspensão dos direitos políticos, às vezes até perda do cargo público. Até o dia 5 de agosto encerram as convenções. No dia 15 do mesmo mês, todos os partidos precisam definir o candidato a prefeito, vice e vereador. É possível substituir o candidato até 20 dias antes das eleições. Neste ano, a Justiça Eleitoral definiu um teto máximo de gastos para os cargos de prefeito e vereador. Xancherê, por exemplo, é em torno para prefeito 308 mil e para vereador em torno de 40 mil reais. E Bom Jesus e Faxinal em torno de 108 mil para prefeito e para vereadores em torno de 11 mil reais. Esse é o limite. Tendo indícios de que houve burla nesses limites, será aberto, com certeza, um procedimento e verificado se de fato houve ou não a burla em relação a esse limite. E havendo, pode até haver a cassação em caso desse candidato ser eleito. Os programas de rádio e TV iniciam no dia 26 de agosto e encerram em 29 de setembro. Durante este período, os políticos vão pedir o voto do eleitor. No entanto, o eleitor que pedir algo em troca pelo voto pode se complicar com a Justiça Eleitoral. É um crime que tem até quatro anos de reclusão. Além de multa, quatro anos de reclusão. E aí E aí E aí E aí